Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Projetivo E bom tropa, chegando na minha base aqui né galera, olha só, fazendo uma coisa tropa Isso aqui tem muita gente que não sabe tá, dá pra você plantar algodão galera Quando você vai fazer bomba, dinamite por exemplo, você precisa de muito algodão É 5 algodão, quer dizer 5 panos né, por cada dinamite que você vai fazer bem Então galera, você usa bastante tá tropa Então é bom que você planta na sua base aqui, dá pra você plantar uma de cada quadradinho Isso aqui é muito bom tropa, te economiza muito tempo tá Eu sempre deixo aqui na base galera, e coloco um baúzinho do lar pra mim guardar a semente Que quando você recolhe ela, ao mesmo tempo você já também consegue ganhar a semente Então você já replanta ali mesmo, não fica gastando loot Bom, já intermediei minha bancada aqui né galera, dei uma avançada nela Já tô aprendendo as fórmulas dela aqui também Tem muita coisa que eu prefiro aprender por aqui galera, porque demora muito Demora muito mesmo até você achar essas coisas aqui Sala de cartão vermelha por exemplo, que é muito disputada pra mim que joga o solo galera Não tem ninguém que me ajude, então é muito complicado, muito complicado mesmo Bom, upar a base aqui né galera, como não tem ferro suficiente pra upar a base Tá queimando, eu tenho apenas uma forja na base galera Ah, mas uma forja na base é suficiente galera, pra mim é mais do que suficiente uma forja dessa Ela queima 8 tipos de material ao mesmo tempo galera, ou seja, eu queimo 8k de material ao mesmo tempo ali Eu posso queimar 2k de sulfuro, 2k de carvão, 2k de ferro, 2k de sei lá o que Então, sei lá o que, meu Deus do céu, Platinum Vamos inventar o nomezinho Platinowski Então Platinowski pra mim não falta galera, uma forja é mais do que suficiente galera E eu consigo loot aí, que coisa que clã não consegue trova Por quê? Porque eu fico ali 24 horas farmando, a forja nunca desliga Às vezes você entra numa forja, numa base de um clã por exemplo Tem 10 pessoas lá, só que você entra lá dentro, tem 50 forjas e nenhuma ligada E se tiver alguma ligada, tá com 5 madeiras queimando 10, é... uns 12 ferro ali e 14 de madeira no combustível da forja Aí dá a queima, 30 segundos ela desliga Aí fica o tempo todo desligado Então eu tenho apenas uma forja na minha base Só que você nunca vai entrar na minha base, vai ver ela desligada Ela sempre vai tá ligada, 24 horas Sempre vai tá queimando alguma coisa Aqui no Project Eve no caso, ela vai tá desligada a maioria do tempo Porque eu sempre faço loot de raid já no começo né galera E guardo todo no gabinete ali O loot de raid que eu consigo, eu já vou fabricando e já vou guardando no gabinete Eu não deixo fora né tropa, por acaso toma raid né bem Porque aqui galera, no PVP não é igual em outros jogos né tropa O PVP que ainda é meio secão, meio durão, esse tipo de coisa Então as Platinas mandando mensagem no privado ali tropa Na rodada, quer dizer né Mandar um salve pros Platinowski aí também Beleza Tem muita gente também que fala, ó, manda um salve pra mim no vídeo Galera, eu não posso ficar fazendo esse tipo de coisa tropa Por quê? Porque senão, imagina eu tenho que fazer um vídeo pra todo mundo mandando salve Todo mundo que pede galera Como eu falei pra vocês tropa, eu não vou mandar salve pra uma pessoa e depois não vou mandar pra outra Porque eu sempre falei, deixei claro isso tropa Eu sempre vou tratar todo mundo igual com o mesmo carinho tá Seja lá quem for tropa Se você é rico ou pobre, você é problema seu tá Eu sempre vou tratar as pessoas com o mesmo carinho tá tropa Sempre vou tratar as pessoas com igualdade Sempre vai ser igual pra mim Então se eu mandar um salve pra uma pessoa, eu vou ter que mandar pra todos eles Todos, todos, sem exceção São mais de 50 mil pessoas já, né galera Então imagina se eu mandar um vídeo pra uma pessoa num vídeo Aí eu tenho que mandar um salve pra 50 mil pessoas, né Platinowski Mais de 50 mil pessoas Então fica uns 3, 4 vídeos só mandando salve Salve não sei quem, salve não sei pra quem Então eu prefiro não começar uma coisa que não se pode terminar, né Platinowski Então você vai começar alguma coisa e termina Bem, se você não pode terminar é melhor que não comece, não é mesmo? Agora uma coisa que tem muita gente que tá entrando agora no Projetivo Tá conseguindo o código agora e não sabe como que doma um cavalo, tá? Não tem nada ali que explique, né Platinowski Pelo menos eu não achei, né galera Eu demorei até descobrir isso daqui Bom, a cela, galera, você vai aprender lá na sua bancada 1, tá? A primeira coisinha que você vai aprender Se não me engano custa 20 pesos Pra você aprender essa cela aqui na bancada 1, tá? Tô indo ali no porto de Harlow, né galera? Porto de Harlow, não, porto de Texans, sei lá, alguma coisa assim Bom, galera, você vai fazer essa cela aqui então Você vai gastar 200 madeiras, né? Você parma ali na rua rapidinho, ó Lembrando, galera, se você só subir no cavalo aqui em Domar, ó Ele vai explodir a sua cela e você vai cair no chão Você vai até tomar dano, né? Se você não tiver roupa, alguma coisa E ficar perto de você até morrer, né, trope? Se ficar perto do morro, alguma coisa, ele te joga longe Então eu vou fazer outra cela aqui e explicar pra vocês Deu pra fazer? Eu vou fazer logo umas duas aqui Então lembrando, né, Platinowski, ó Se você já chegar e subir, só apertar em Domar ali e ficar esperando Ele vai ficar se debatendo e você vai perder seu cavalo Ali em cima, galera, vocês tão vendo que tem uma barrinha lá, ó Tá vendo? Ó, já perdi a cela de novo Tem uma barrinha ali em cima, galera Você tem que ficar apertando aqui onde dá o soco, ó Lá vai aparecer uma mãozinha, no caso, tá? Aí você tem que... Ah, lá, você tem que manter aquela barrinha amarela Dentro daquele cavalinho, tá vendo que fica verde, ó? Até encher aquela barrinha lá, galera Ó, caramba, eu deixei apertar até no final Fiquei falando aqui e acabei esquecendo Então você tem que deixar aquela barrinha, galera Amarela em cima do cavalinho que tá andando Ele vai ficar verde Você tem que manter ele ali verde Até encher aquela barrinha branca embaixo Encheu, acabou, pronto O cavalo já é seu, já tá domado Uma coisa que é ruim, né, galera? Porque qualquer pessoa pode chegar depois e roubar seu cavalo É igual você rouba o dos outros, não é mesmo, Blast Novis? Ó lá, ó Só manter, galera Você aperta, ela sobe A barrinha vai pra frente, ó Se você solta, a barrinha desce Então você tem que ficar apertando Até manter Tem que acompanhar o cavalinho ali, ó Você vai pegando o jeito, ó Essa aqui é a primeira vez que eu tô fazendo Já peguei o jeito Pronto, aí, ó O cavalo é meu Acabou, isso bem Agora vamos lá pro porto de Texan Sei lá, táxi Não sei lá o que que é aquilo Vamos embora, bem Acelera, Blast Novis Bom, galera, tô vindo aqui triturar umas coisas Depois eu vou lá no porto de Texan, troca Eu tive que pegar Steel, né, galera Tinha muita coisa lá na base também Como falei pra você Eu não gosto de ficar guardando nada na base, né Pra caso de tomar raid, né, galera O cara não leva nada Então sempre toma um prejuízo Vim correndo aqui na base Também ver se eu consigo pegar Corda, essas coisas, né, troca Daí, enquanto eu respawno aqui de novo Eu corro lá na base Beleza, Platinovski Ó, tava aqui dentro da base, galera O que aconteceu? Começou a aparecer uma barra vermelha aqui, ó Eu até pensei Uá, mas estão raidando Geralmente quando aparece daí É porque tem alguém te raidando, galera E aparece o... Coisa da base Só que olhando bem aqui, ó A barrinha começou a se mexer, galera Como se fosse um player Eu não faço ideia do que que é isso, tropa Se for um player O jogo bugou Porque nem bugado agora, viu Bom, eu vou ir lá, galera Vou lá ver o que que é aqui dali Porque eu tô realmente muito curioso, viu Muito curioso mesmo Vamos lá, Platinovski Acelera bem Eu acho que é um player, sim, galera Ele, por jeito que tá farmando ainda por cima Aqui não dá pra ver ainda Vou chegar mais perto E vai dar pra ver já Essa AK aqui eu não aprendi, tá, galera Eu não gosto muito de AK Como eu falei pra vocês É a melhor arma de qualquer jogo, né De questão de dano, essas coisas Só que ela dá muito recoil, né Só que o design dela também, né, tropa Apesar que ela é bonita, sim Mas em questão de design e boniteza Eu acho melhor na M4, galera Eu sempre gostei de M4 Tanto na vida real ali A M4, na R15 Eu não sei se é assim que chama na vida real Enfim, qualquer tipo de jogo, galera M4 pra mim sempre foi a arma mais bonita do jogo É simplesmente por causa do design dela, tropa Apesar de ser mais fraca, né Olha lá, é um player Tá farmando, falando, ó Que estranho, galera Que bug muito louco, viu Ou será que é alguma DM do jogo? Não dá pra saber, né, tropa Eu acho que é bug mesmo, coitado Olha lá, ó Tá lagado E aí, Platino? Vamos apagar a internet, bem Apagar a internet da vez É eu que tô lagado, né, tropa Mas não é não, ó É ele mesmo Nossa, coitado Foi só um Olha lá, tropa O corpo dele não sabe que morreu, não, ó O corpo dele tá pensando que tá vivo ainda Eu vou chegar perto pra vocês verem o que eu tô falando, tropa Quer ver? Olha lá, ó Ele tá andando ainda, ó Tipo, literalmente um zumbi Que ele já tá morto Mas o corpo ainda morreu tão rápido Que o corpo pensa que tá vivo Olha lá, ó Viu? Meu Deus, Platino Esse já tá morto, pode cair Caraca, tropa É igual a base do Platino ali Do meu vizinho, galera Eu tô farmando corpo pra raidar ele de novo Só que agora Eu vou ir pra raidar mesmo Já até modificou a base ali De medo de tomar raid Só que agora não vai ter jeito não, tropa Vai tomar o famoso Agora eu vou pra Weepar a base dele Vou nem que seja Weepar na fundação, bem Vou simplesmente fazer Desaparecer essa base dele Bom, galera Fiz uma roupa completa de ferro aqui Tô com a minha AK A Snipe Uma roupa Uma milha 4x E agora vamos ali Fazer a sala roxa, né, tropa Sala vermelha Fazer já um Negocinho O cavalo deixei aí, tropa Pude ir de cavalo pra ser mais rápido Mas acabei deixando o cavalo aí, né Cortei o vídeo aqui, né, galera Já tô chegando aqui Onde tem a caixa No caso, no lado esquerdo Aqui do porco de Texon Porque eu morri Várias e várias vezes, tropa Isso não já deixou o cavalo lá, né Você morre Já volta Nasce em cima do cavalo lá, praticamente Em cima do cavalo Nasce na cama Já pega o cavalo E vem correndo de volta Não dá tempo de alguém vir aqui E pegar seu loot E esses guardas aqui, galera Não é igual os outros guardinhas Que tem lá onde você pega Aqueles embra Quer dizer, ó Aqui o guarda Usa AK, M4 Essas armas boas, tropa Então ele te dá um tiro ali E sua vida vai pro Beleléu Pode tá com roupa de estilo Que roupa que for Outra coisa também, galera Tem um Boris, né, tropa Um robô ali Um trem bem esquisitão, galera Eu quero muito fazer aquele Avenger lá Pra ver o que que vem de loot, tropa Porque tem a sala amarela, né Que já vem loot bom Vem AK, vem MC4 E aí tem essa sala vermelha Que vem um loot melhor ainda Que é o loot só Loot avançado Agora vocês imaginam fazer um Avenger, galera Que tipo de loot será que não vem naquele Avenger, né Cês não viram ele ainda, né, tropa Nem eu vi ele ainda Pesquisei É só Fiquei sabendo sobre ele, né, tropa Através daquele clã que eu tava jogando lá antes Do outro servidor E eles me falaram, né, tropa Eu pesquisei sobre isso daí E realmente tem mesmo um Avenger ali, né, tropa Então dá pra gente fazer ele Só que não dá pra ir sozinho, né, galera Nem quatro pessoas não dá pra ir E se você não tiver roupa lendária ainda Que é caso roupa de... Eu falo roupa de energia, né, tropa Porque no leste, no caso É a roupa mais forte que tem E aqui também é a roupa mais forte que tem É a roupa de choque, né, lembrei Roupa de choque aí Falando roupa de choque Ganhei uma roupa de energia É... de aço Roupa de steel Já dá pra trocar um tirinho, né, tropa Já melhora um pouquinho Segura a... ó É... sei lá o nome disso aqui Essa porta de aço, né Escotilha Vou dar pra fazer uma garajinha Pra guardar o cavalo já, né, tropa Bom, primeiro o cavalo fica guardado Trancado Aí não tem como o cara matar Só que agora eu vou raidar o vizinho igual, né, tropa Então é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Valeu Valeu